Zacarias capítulo 1 No oitavo mês do segundo ano de Dario veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto dize, lhes assim diz o Senhor dos exércitos tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os profetas antigos, dizendo assim diz o Senhor dos exércitos convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas mais obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei pelos profetas, meus servos, acaso não alcançaram a vossos pais? E eles se arrependeram, e disseram assim como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aos vinte e quatro dias do mês um décimo, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo olhei de noite, e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei meu Senhor, quem são estes? Respondeu, meu anjo que falava comigo eu te mostrarei o que estes são. Respondeu, pois, o homem que estava parado entre as murtas, e disse estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava parado entre as murtas, e disseram nós temos percorrido a terra, e eis que a terra toda está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu, e disse o Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, e das cidades de Judá, contra as quais estiveste indignado estes setenta anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. O anjo, pois, que falava comigo, disse, me clama, dizendo assim diz o Senhor dos exércitos com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E estou grandemente indignado contra as nações em descanso, porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, o Senhor diz assim voltei, me, agora, para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo assim diz o Senhor dos exércitos as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os meus olhos, e olhei, e eis quatro chifres. Eu perguntei ao anjo que falava comigo o que é isto? Ele me respondeu estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor mostrou, me também quatro ferreiros. Então perguntei que vem estes a fazer? Ele respondeu, dizendo estes são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém levantou a cabeça, mas estes vieram para os amedrontarem, para derruburem os chifres das nações que levantaram os seus chifres contra a terra de Judá, a fim de a espalharem. Zacarias capítulo 2 Tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei para onde vais tu? Respondeu, me ele para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, ele disse corre, fala a este mancebo, dizendo Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão, nela, dos homens e dos animais. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu, no meio dela, lhe serei a glória. Ah, ah, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ah! Escapai para Sião, vós que habitais com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos para obter a glória. Ele me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis-a e levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram, assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta, e alegra, te, ó filha de Sião, pois eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá como sua porção na Terra Santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cale, se, toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias capítulo 3. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás que o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não a este um tição tirado do fogo. Ora Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Também disse e eu ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, e vestiram-no, e o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo assim diz o Senhor dos exércitos se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias capítulo 4. Ora o anjo que falava comigo voltou, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou o que vês. Respondi olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com sete lâmpadas, e as sete canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele, e junto a ele há duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, e me disse não sabes tu o que isso é? E eu disse não, meu Senhor. Ele me respondeu, dizendo esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel tornar-te, as uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações graça, graça a ela. Ainda me veio a palavra do Senhor, dizendo as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos acabarão, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes sete se alegrarão, vendo promo na mão de Zorobabel. São estes os sete olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Falei mais, lhe perguntei que são estas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Segunda vez falei, lhe, perguntando que são aqueles dois ramos de oliveira, que estão junto aos dois tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, dizendo não sabes o que é isso? E eu disse não, meu Senhor. Então ele disse estes são os dois ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 5 Tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e eis um rolo voante. Perguntou, meu anjo que vez? Eu respondi vejo um rolo voante, que tem vinte couvados de comprido e dez couvados de largo. Então disse, Miele esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra porque daqui, conforme a maldição, será desarraigado todo o que furtar, assim como daqui será desarraigado conforme a maldição todo o que jurar falsamente. Manda, lá, ei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então saiu o anjo, que falava comigo, e me disse levanta agora os teus olhos, e vê que é isto que sai. Eu perguntei que é isto? Respondeu ele isto é uma efa que sai. E disse mais esta é a iniquidade em toda a terra. E eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio da efa. Prosseguiu o anjo esta é a impiedade. E ele a lançou dentro da efa, e pôs sobre a boca desta o peso de chumbo. Então levantei os meus olhos e olhei, e eis que vinham avançando duas mulheres com o vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram a efa entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo para onde levam elas efa. Respondeu, me ele para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e, quando a casa for preparada, a efa será colocada ali no seu lugar. Zacarias capítulo 6 De novo levantei os meus olhos, e olhei, e eis quatro carros que saíam dentre dois montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos baios com malhas. Então, dirigindo, me ao anjo que falava comigo, perguntei que são estes, meu senhor. Respondeu, meu anjo estes estão saindo aos quatro ventos do céu, depois de se apresentarem perante o senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os brancos são para o oeste, e os malhados para a terra do sul, e os cavalos baios saíam, e procuravam ir por diante, para percorrerem a terra. E ele decide, percorrei a terra. E eles a percorriam. Então clamou para mim, dizendo-lhes que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar na terra do norte o meu espírito. Ainda me veio a palavra do senhor, dizendo recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias, e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram de Babilônia, recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe, nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e fala, lhe, dizendo assim diz o senhor dos exércitos eis a que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do senhor. Ele mesmo edificará o templo do senhor, receberá a honra real, assentar-se, a no seu trono, e dominará. E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita, e haverá entre os dois o conselho de paz. Essas coroas servirão a Elen, e a Tobias, e a Gedaías, e a Em, filho de Sofonias, de memorial no templo do senhor. E aqueles que estão longe virão, ajudarão a edificar o templo do senhor, e vós sabereis que o senhor dos exércitos me tem enviado a vós, e isso sucederá, se diligentemente obedecer diz a voz do senhor vós e Deus. Zacarias capítulo 7. Aconteceu no ano quarto do rei Dario, que a palavra do senhor veio a Zacarias, no dia quarto do nono mês, que é que Sleora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, e Regem, Meleque, e os seus homens, para suplicarem o favor do senhor, e para dizerem aos sacerdotes, que estavam na casa do senhor dos exércitos, e aos profetas chorarei eu no quinto mês, com jejum, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do senhor dos exércitos veio a mim, dizendo fala todo o povo desta terra, e aos sacerdotes, dizendo quando jejuastes, e pranteastes, no quinto e no sétimo mês, durante estes setenta anos, acaso foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comeis e quando bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não eram estas as palavras que o senhor proferiu por intermédio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava habitada e próspera, juntamente com as suas cidades ao redor dela, e quando o sul e a campina eram habitados? E a palavra do senhor veio às acarias, dizendo assim falou o senhor dos exércitos executar juízo verdadeiro, mostrar bondade e compaixão cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós entende no seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram duro como o diamante o seu coração, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o senhor dos exércitos enviara pelo seu espírito mediante os profetas antigos, por isso veio a grande ira do senhor dos exércitos. Assim como eu clamei, e eles não ouviram, assim também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o senhor dos exércitos, mas os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram. Assim, pois, a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porquanto fizeram da terra desejada uma desolação. Zacarias capítulo 8. Depois veio a minha palavra do senhor dos exércitos, dizendo assim diz o senhor dos exércitos zelo por Sião com grande zelo, e, com grande indignação, por ela estou zelando. Assim diz o senhor voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se, a cidade da verdade, e o monte do senhor dos exércitos o monte santo. Assim diz o senhor dos exércitos ainda nas praças de Jerusalém sentar-se, são velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o senhor dos exércitos se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo naqueles dias, acaso será também maravilhoso aos meus olhos, diz o senhor dos exércitos. Assim diz o senhor dos exércitos eis que salvarei o meu povo, tirando, o da terra do oriente e da terra do ocidente, e os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o senhor dos exércitos sejam fortes as vossas mãos, ó vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do senhor dos exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem lhes davam ganho os animais, nem havia paz para o que saia nem para o que entrava, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não me haverei para com o resto deste povo como nos dias passados, diz o senhor dos exércitos, porquanto haverá a sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde todas essas coisas. E há de suceder, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que, assim como ereis uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma benção, não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. Pois assim diz o senhor dos exércitos como intentei fazer, vos o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o senhor dos exércitos, e não me compadeci, assim tornei a intentar nestes dias fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá, não temais. Eis as coisas que deveis fazer falar e a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós entende no seu coração o mal contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu aborreço, diz o senhor. De novo me veio a palavra do senhor dos exércitos, dizendo assim diz o senhor dos exércitos o jejum do quarto mês, bem como o do quinto, o do sétimo, e o do décimo mês se tornarão para a casa de Judá em regozijo, alegria, e festas alegres, amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o senhor dos exércitos ainda sucederá que virão povos, e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo vamos depressa suplicar o favor do senhor, e buscar o senhor dos exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos, e poderosas nações, buscar em Jerusalém o senhor dos exércitos, e suplicar a benção do senhor. Assim diz o senhor dos exércitos naquele dia sucederá que dez homens, de nações de todas as línguas, pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias capítulo 9. A palavra do senhor está contra a terra de Adraque, e repousará sobre Damasco, pois ao senhor pertencem as cidades de Arã, e todas as tribos de Israel. E também a mate que confina com ela, e Tiro e Sidon, ainda que sejam muito sábias. Ora Tiro edificou para-se fortalezas, e a montou prata como pó, e ouro como a lama das ruas. Eis que o senhor a despojará, e ferirá o seu poder no mar, e ela será consumida pelo fogo. Askelon o verá, e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ekron, porque a sua esperança será iludida, de Gaza perecerá o rei, e Askelon não será habitada. Povo mestiço habitará em Asdode, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o sangue, e dentre os seus dentes as abominações, e ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como chefe em Judá, e Kron como um jebuzeu. Ao redor da minha casa acamparei contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, e não passará mais por eles o opressor, pois agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que venha-te o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. De Efraim exterminarei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje anuncio que te recompensarei em dobro. Pois corvei Judá por meu arco, pus, lhe Efraim por seta, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei te, ó Sião, como a espada de um valente. Por cima dele será visto o Senhor, e a sua flecha sairá como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta, irá com redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles devorarão, e pisarão os fundibularios, também beberão o sangue deles como alvinho, e encher, se, hão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele dia o salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles serão como as pedras de uma coroa, elevada sobre a terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura, o trigo fará florescer os mancebos e mostos e donzelas. Zacarias capítulo 10 Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serodia, sim, ao Senhor, que faz os relâmpagos, e Ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um erva no campo, pois os terafins falam vaidade, e os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos, em vão procuram consolar, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodis, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo na peleja. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. Eles serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas, pelejarão, porque o Senhor esta com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, Fá, Luz, e voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, seus filhos o verão, e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar, se, a um comodante se multiplicavam. Ainda que os espalhei entre os povos, eles se lembrarão de mim em terras remotas, e, com seus filhos, viverão e voltarão. Pois eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-los, e a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Passarão pelo mar de aflição, e serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão, então será abatida a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias capítulo 11 Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó Cipreste, porque caiu o cedro, porque os mais excelentes são destruídos, gemei, ó Carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de Uivo dos Pastores, porque a sua glória é destruída, voz de Bramido de Leões Novos, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus apacenta as ovelhas destinadas para matança, cujos compradores as matam, e não se tem por culpados, e cujos vendedores dizem louvado seja o Senhor, porque é enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas, eis que entregarei os homens cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei, eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Eu pois apacentei as ovelhas destinadas para matança, as pobres ovelhas do rebanho. E tomei para mim duas varas a uma chamei graça, e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. E destruí os três pastores num mês, porque me enfadei deles, e também eles se infastiaram de mim. Então eu disse não vos apacentarei mais, o que morrer morra, e o que for destruído seja destruído, e os que restarem, comancadam a carne do seu próximo. E tomei a minha vara graça, e a quebrei, para desfazer o meu pacto, que tinha estabelecido com todos os povos. Foi, pois, anulado naquele dia, assim os pobres do rebanho que me respeitavam, reconheceram que isso era palavra do Senhor. E eu lhes disse se parece bem aos vossos olhos, dai, me o que me é devido, e, se não, deixai, ó! Pesaram, pois, por meu salário, trinta moedas de prata. Ora o Senhor disse, me arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as trinta moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda varulhão, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato. Pois eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não procurará as errantes, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, e lhes despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o seu braço será de todo mirrado, e o seu olho direito será inteiramente escurecido. Zacarias capítulo 12 A palavra do Senhor acerca de Israel fala ao Senhor, o que estendeu o céu, e que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem, serão gravemente feridos. E a juntar, se, hão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucuros que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio de lenha, e como um facho em de gavelas, e eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Também o Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E naquele dia, tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad, rimou no vale de Megidon. E a terra pranteará, cada família à parte a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natan à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias, Cade família à parte, e suas mulheres à parte. Zacarias capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cortarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão não viverás, porque falas mentiras em o nome do Senhor, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de mato de pelos, para enganarem, mas dirão não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido escravo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser que feridas são essas entre as tuas mãos? Dirá ele são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, ergue, te contra o meu pastor, e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos, fere ao pastor, e espalhar, se, hão as ovelhas, mas ouvirei a minha mão para os pequenos. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi é meu povo, e ela dirá ao Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 14 Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Pois eu a juntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá, e pelejará contra estas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o Norte, e a outra metade dele para o Sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia, que não haverá calor, nem frio, nem geada, porém será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar Oriental, e metade delas para o mar Ocidental, no verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Jeba até Rimô, a sul de Jerusalém, ela será exaltada, e habitará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei e habitarão nela, e não haverá mais maldição, mas Jerusalém habitará a insegurança. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém apodrecer, se, há a sua carne, estando eles de pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhes apodrecerá na boca, naquele dia também haverá da parte do Senhor um grande tumulto entre eles, e pegará cada um na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará contra Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro e prata, vestidos em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos moares, dos camelos e dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, para adorar o rei, o senhor dos exércitos, não cairá sobre ela chuva. E, se a família do Egito não subir, nem vier, não virá sobre ela chuva, virá a praga com que o senhor ferirá as nações que não subirem e celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo do Egito, e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos. Santo ao senhor, e as panelas na casa do senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao senhor dos exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. Naquele dia não haverá mais cananeu na casa do senhor dos exércitos.